Olá, criadores! Aqui é a Alana. Vocês devem ter notado o título do vídeo de hoje. Como assim, Alana? É um vlog? É um vídeo diferente, porque assim, hoje ocorreu um imprevisto. Qual o imprevisto dessa vez? Mas um imprevisto muito bom. Chuva! Veio uma chuva maravilhosa e assim, a chuva foi forte. Deixa eu ver na fanpage, eu vou dar um recado pra vocês. Aí, não costuro quando estiver chovendo e nem entro na internet. O meu trabalho é na internet, né? E eu faço minhas criações na máquina e tudo. Eu explico isso no vídeo de hoje. Então eu gravei esse vídeo para vocês. Como não ia dar pra mim costurar, né? Tem muitas criações que eu quero fazer para vocês, mas eu não tenho nenhum vídeo assim já gravado. Eu gravo mesmo. Gravo hoje e posto hoje. Então eu tenho que gravar e editar. E a chuva começou de tarde, bem de tardezinha. E de manhã eu tinha respondido bastante. Eu consegui responder todos os criadores do meu Facebook pessoal, que é a Laninha Santos. Se você quiser me adicionar, é só você mandar convite que eu aceito. Os criadores. Então eu respondi, eu consegui responder. Tinha mensagens, sabe, antigas. Porque não tinha nada do tempo, não estava me organizando. E agora, né, como eu falei, eu estou me organizando bem melhor. E eu consegui responder a todos. Então eu acabei demorando. Fato. Respondi os e-mails das encomendas de moldes e tudo. Aí, então, eu falei assim, não vai dar tempo de eu gravar, porque vai estar relampiando. Eu saí na internet e tudo. Vou gravar um vídeo diferente. Aí, Angel. O Angel está mexendo na minha lâmpada. Fica aí. Você quer sair? Fica aí do quarto. Dá pra ler. O que foi? Você quer ir lá fora? Você quer sair? Quer? Vai, 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 vai. Então o vídeo de hoje vai ser, sem nenhuma regra, sabe, um vídeo mais descontraído, assim. Eu queria que ele tivesse ficado, assim, bem legal, bem criativo, né, com coisas bem diferentes que eu faço pro meu dia a dia. Mas como hoje foi um dia diferente, então decidi gravar pra vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem de vídeos assim, quando não der pra eu gravar o vídeo de costura, eu gravo o vídeo assim. Pra vocês não ficarem sem vídeo, ainda mais hoje é sexta-feira, né, aproveitem bastante final de semana. Eu sempre faço roupa sexta-feira pra mim usar no sábado, né, quando eu saio com o namorado, ou eu vou sair com a minha mãe, com a minha família e tudo mais, né. Só que como amanhã é o Enem, eu nem vou acabar saindo, né, porque aí tem que dormir mais cedo, pro domingo também tem prova. Então não vou fazer roupa para esse fim de semana, mas tá tudo cortado. Eu vou mostrar nesse vídeo também tudo aí mais pra frente. Então é isso aí. Se vocês gostarem, depois vocês cliquem em gostei e deixem o comentário de vocês. E a sugestão de um outro vídeo pra eu fazer, assim, surgir esses imprevistos para eu gravar. Ok? Então bora lá, espero que vocês gostem. E no final, eu tô vendo umas ideias agora na cabeça, eu acho que eu vou gravar, falar algumas dicas de costura também, apesar de não, desse vídeo ser descontraído. Costura é a nossa diversão, ok? Então é isso, vejo alguns momentos de descontração minha e do Angel. Olha, olha lá, olha lá. Criadores, essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, olha. Ver a chuva chegando. Aquilo ali, branco, é a chuva chegando. Então, olha, ela vem, dá pra ver. Lá pra lá, sim, é a cidade de Franca. Acho que é assim, né? Criadores francanos, francanas. Olha a chuva de vocês vindo pra cá. E olha pra lá, como o tempo tá muito escuro. Vem chuvão. Então, agora é só aguardar a chuva chegar. Ai, tá caindo já, ó. Delícia. Angel, vem pra cá! Seu louco. Então, o Angel quer tomar chuva. Sai daí! Ai, gelata! Angel, não, Angel. Angel, deixa eu... Oh, Angel. Oh, bem-vissinha! Onde que pingou no Angel? Ficou a marca certinha da... Da gotar água. Nós tomamos chuva? Nós tomamos... Oi, moedadinho! Nós tomamos chuva. Delícia de chuva. Ai, ai, eu servo isso da pessoa. Né, Angel? Hein? Você gostou de tomar chuva? Gostou? Gostou? Hein? Vamos mandar um oi pros criadores antes da gente secar, então. Ó, antes... Vou mostrar o antes. Botei? Mostrar o antes? Fala oi pra eles, ó. Mostra teu nariz. Moiado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, meus criadores, eu já choro mal. Quando tá chovendo assim, criadores, eu não fico na internet e não ligo meu notebook de jeito nenhum. É assim, só se for fora da tomada, assim, tudo, mas o Wi-Fi mesmo deixa ligado. E a máquina de costura também eu não ligo. Não, eu tenho medo de queimá-la, sei lá. Vocês sabem que a Frodite é o meu xodózinho, então eu não ligo. E eu queria saber de vocês, se vocês costuram quando tá chovendo assim. É lógico que quando tá chovendo sem, relapiar, ou sim, ou sim, normal. Eu costuro, eu adoro costurar com o bora vim da chuva então, mas que nem quando tá relapia eu não tinha nenhum. E vocês? Deixem aqui no comentário pra eu saber, né, se vocês costuram ou não. Então o que eu sou fazer agora, Lana? Eu já organizei os retalhos que estavam aqui, não sei se vocês viram. Que eu ia pros próximos vídeos, separei tudo. Só que ainda falta... Sabe quando você tem muito retalho? Eu vou mostrar. Retalho não, tecido. Quando você tem muito tecido, mas não é aquele que você quer, você quer comprar mais tecido ainda. Então, eu quero comprar mais oxford pra fazer mais saia, godê. Eu amo saia, godê. Então eu vou mostrar alguns. Então aqui tem alguns tecidos e também tem peças que eu quero ensinar vocês a apertar, ajustar, fazer barra. Essas coisas mais, sabe, mais simples e ao mesmo tempo não é tão mais simples assim. Reforma às vezes acaba sendo mais difícil. Ó o trovão! Então agora eu vou pegar um livro pra ela ler. Ah, isso aqui eu vou mostrar na hora que eu fizer o tour, né, mas já tem uma foto ali do meu desfile, ó. Tenho que fazer, achar esse vídeo pra vocês. Então aqui tá a Bia, a Bianca, eu, meu namorado e a Marina. E faltou a Cris, que a Cris não tá aqui, que ela também desfilou. O meu fusquinho, uma criadora viu a foto, falou que ela também gosta de fusquinha. É que esse daqui me lembra muito a infância, daqueles que você coloca pra trás e anda, sabe? Nossa, era muito incrível brincar. A minha Barbie, que eu tenho que fazer roupa para ela. Ganhei de uma criadora linda, olha, ela foi numa feira especialmente que comprou para mim. Muito obrigada. E entra lá no blog, né? Se preparem, eu vou mostrar pra vocês uma estampa maravilhosa de borboleta. Olha que linda, que linda! Eu comprei, então, segunda-feira que eu e a mãe, minha mãe e eu, né, fomos comprar tecidos. Eu achei maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso essa estampa. Que é tendência agora, então se você vê de borboleta assim, você compre. Aí aqui tá o zíper que eu vou usar, invisível, e o cetim também que eu vou fazer alguma coisa com vocês. Então, eu vou ler, então, O Herói Perdido, do Rick Jordan, que é a continuação do Percy Jackson, sabe? É um semideus. Eu gosto de ler histórias, assim, que não são... é ficção, né? Ao mesmo tempo que parece tão real. Mas é porque eu me sinto bem. Você fica tanto, assim, acompanhando a realidade. Você trabalha a semana inteira. Não é trabalhar, né? Que eu falo criar, nós ficamos criando coisas e tudo. Então, você precisa de alguma coisa que não seja fora do seu comum, pra você se distrair de vez em quando. Seja você passear, seja você... Então, né, no dia de chuva, assim, a melhor coisa é ler. Ou ver revistas, separar tecidos. Ou desenhar, fazer alguma coisa assim. E eu tenho que ler esse livro. Capaz, mesmo que eu não sei que eu não vou acabar ele agora. Mas eu quero logo terminar, que ainda tem mais três segundos. Ficar deitado, assim, dá um soninho. Então, eu dei uma paradinha agora de ler, pra eu não dormir. Vou tirar esse esmalte. Tá com a roxa, ó. E eu vou passar esses cinhos aqui, que é da Avon. Chama Mapa Astral. Aí eu já volto. Porque assim, com a unha molhada, eu vou ficar mais esperta e leio mais um pouco. E já fica bonito também nos vídeos, né? Eu sei que eu deveria fazer alguma coisa mais criativa. Se vocês souberem, assim, de unhas criativas que eu possa fazer, posta lá na fanpage, pra mim. Sim, mas posta numa postagem, por exemplo. Postei lá. Bom dia, criadores. Aí vocês colocam lá embaixo, assim, a imagem de um comentário. Porque aí eu sempre leio os comentários. Então, eu vou ver a sua imagem lá de unha, ou de qualquer coisa que vocês quiserem que eu veja, alguma imagem. Eu vou adorar ver, tá bom? Olha o trovão. Não sei se vocês conseguem ouvir. Ai, criadores, eu li bastante as minhas unhas. Confesso que eu estou assistindo, então, a nova novela da Globo. Como é que é o nome mesmo? Peraí. Como é que é? Tu não lembra também? Amor... Então, eu estou assistindo a nova novela que está passada agora. Gente, é tão nova que eu nem lembro o nome ainda. Mas depois eu deixo o nome aqui embaixo. Por quê? Primeiro eu comecei a assistir mesmo por causa da música, né? Da banda Malta. Diz pra mim, tá? Não vou cantar porque eu não sou cantora. Então, aí eu comecei a assistir por causa da música da banda Malta. Eu adorei a história, né? Porque é uma história de amor. E eu sou uma pessoa super romântica. Eu sou uma pessoa super sensível. E, sabe, eu adoro histórias de amor. Não daquele amor que você vai... Aquelas historinhas de amor que vai separar, junta separar. Não. Né? Não gosto. Amor, eu acho que é amor. Quando você ama, você está com a pessoa mesmo. Então... E é bonita a história, né? Até agora está bonito. Tem um negócio meio sobrenatural, como eu falei pra vocês. Eu gosto de ver alguma coisa assim, diferente, sabe? Pra você sair do real mesmo. Se for pra ser novela, tem que ser novela. Que nem uma novela que eu adorava. É usurpadora. Gente, eu adorava. Eu assistia. Ano passado que passou, né? Repassou no SBT? Vou assistir. Porque eu assisti na Era Criancinha e agora eu assisti de novo. Ai, muito bom. Ok, mas eu não pensei que eu sou uma noveleira e que eu fico o dia inteiro vendo novela que não. Porque assim, eu fico vendo as novelas descosturando roupa, cortando ou fazendo molde. Mas eu estou lá. Estou criando e estou vendo a minha novela. Tá bom? Olha como é que o meu cabelo seca. Fica volumoso. Vocês viram, não sei vocês aqui no canal, mas quem me acompanha lá na fanpage facebook.com.br Vocês viram que eu descolori o cabelo? Que eu dei uma clareada nele? O que eu fiz? Eu passei tinta da Colestom Loiro Pastel. Sério, eu passei. Eu passei. E eu falei assim, ah, não vai pegar, né? No meu cabelo, loiro. E pegou, né? E ficou bem assim. Ficou assim. Então tem um lugar que eu estava com a luva, eu passei assim a tinta e fiz assim, ó. Tá. Não vai pegar. Então assim, fica um claro assim na minha cabeça, mas tudo bem. Na hora que eu amarro que fica escura, ela fica clara. Mas o que eu vou fazer? Meu objetivo é fazer igual a Jana fez. Quem conhece a Jana, sabe? A Jana Pôr Ferro. Ó, Pôr Ferro. Eu sempre falo o nome dela, gente. Eu não consigo falar o nome dela. Então, ela pegou e fez assim. Ela pegou a tinta, foi passando um pouco aqui, deixou um pouco aqui, deixou um pouco aqui, deixou. E eu vou fazer isso no meu também. Aqui eu só passei tudo. E eu vou gravar pra vocês quando eu fizer isso. Ah, você vai ficar loira? Não, calma. Eu vou fazer isso. Vou ficar loira. Loira não. É clarear um pouco mais as pontas. Pra depois eu pintar de preto de novo e dar um corte nele. Tá sem corte, né, gente? Aí eu dou um corte, então não vai ressecar não. Tô hidratando bastante, ó. Tá bem enroladinho. Dá mais tempo de chuva. Então eu adoro fazer assim, ó. Pra ele ficar maior. Tá. Agora vamos às costuras. Recebi mensagens de criadoras falando que elas estão com muita dúvida de costura lycra nas suas máquinas domésticas. Então a primeira coisa que você tem que fazer é colocar agulha número 14 ou menos, tá? Pode ser a 11, a 9. Eu uso sempre a 14, sempre a agulha número 14. Não é especial, porque tem, como é que eu falo, agulhas especiais, né? Tem tudo, ela é normal. Outra coisa, você tem que deixar no ponto menor da sua máquina. Que nem no meu caso aqui, ó. Quando tiver aqui, é um ponto maior. Quando for subindo, é o menor. E aqui em cima é o retrocesso. Nessa máquina aqui, mas nas outras também. Se você for fazer costuras mais simples, tiver no começo... Fala, no rápido. Se você for fazer as costuras mais simples e tiver no começo, você compra uma máquina doméstica que, sabe, só costura e reta, não precisa bordar. Agora, só se você for usar coisas pra bordar. Se não, compra uma mais simples do possível. Tem várias marcas no mercado. E sempre pergunta pra alguma amiga, pra alguém, nos grupos de costura, a marca, tá? Se ela não for uma marca conhecida. Agora, se for Singer, Janone, essas marcas mais conhecidas, você pode confiar que elas são boas mesmo. As minhas são da Singer, né? Mas eu tenho uma Bracop. Bracop da galoneira. E eu tô querendo comprar o Interlock. Logo, quando eu comprar aí, eu mostro pra vocês. planos. Planos futuros. É outra coisa também. Vi criadoras que só pegam a... Falando em Interlock, ó. Só pega a peça e passa direto no Overlock. Não faça isso, vai acabar descosturando. Só se for Interlock. Aquele que, sabe, você já passa tudo. É lógico, se for costura malha, essas coisas e tudo. Agora, uma criadora mostrou pra mim, ela costurando o Chifon. Chifon. Acho que é assim que fala, gente. Chifron. Chifon. Ele é um tecido bem fino, sabe? E ele desfia bastante. Então, você tem que passar na máquina reta e depois no Overlock. Como eu faço em todas as minhas outras peças? Mais alguma coisa? É... Máquina doméstica, eu vou costurar que tipo de tecido? Todos, tá? Todos, é lógico que você... Você tem que regular assim, que nem malha, lycra, você usa no ponto menor. Você coloca agulha. Se tiver embolando a sua costura, assim, do nada. Tua máquina começou a embolar. Se por esses dias a minha começou, eu falei, mãe... Opa, balancei a câmera. Mãe, o que tá acontecendo? Aí é que a canelinha, a bobina da canelinha, né? A bobina é isso aqui, ó. Então, essa daqui é a bobina. Então, a bobina pode estar larga. A minha tava caindo, eu não acredito. Tava assim, assim... Depois que se eu pegasse a canelinha e colocasse assim, ó, ela ia pular. Tava muito larga. Então, agora, ela até fica mais difícil. Na hora que eu terminei a costura, puxar assim, sabe? Antes ela ia muito rápido. Agora, não. Tem que ir direitinho. Então, isso deve ser a bobina que ou tá muito apertada ou tá muito frouxa. Geralmente, sempre estão frouxas. Aí, o ponto começa a embolar lá dentro, tá? Então, olha a sua bobina. Pode ser sujeira, pode ser linha mal passada. Tem tudo isso. O vídeo de como passar a linha na máquina reta eu tenho aqui no canal. Como limpar o overlock, passar a linha no overlock. Agora, o que vocês estão me pedindo? É pra acertar, regular o overlock. Eu vou fazer esse vídeo pra vocês. E como trocar as faquinhas. Então, eu vou fazer isso, tá? Com os próximos vídeos. Deixa eu só passar esse final de semana. Que agora eu tenho que fazer as outras peças. Aí, eu faço já pra vocês. E os outros pedidos também. Eu anoto tudo, tá? Vocês podem ir me lembrando que é assim. Eu anoto todos os pedidos. Vocês vão me pedindo. Eu vou anotando. Aí, quando uma pessoa sempre acaba assim. 5 pede a mesma coisa. 10 pede a mesma coisa. 100 pede a mesma coisa, né? É mil. Sabe? Porque agora nós chegamos a 25 mil criadores. Então, agora tem bastante participação. Então, quando vocês se reúnem e pedem uma coisa. Eu faço. Que nem vocês. Hoje era pra eu fazer o vídeo do Sutiã. Então, vamos ver se amanhã eu consigo fazer. Não vou prometer. Porque amanhã tem prova da NEM. Então, é bem corrido. Eu tenho que ir no supermercado antes. Porque eu tenho que comprar. Vou comprar um lanchinho para eu levar. E outra caneta preta. Eu tenho uma. Só que eu vou levar outra reserva, né? E... Mas eu prometo. Se não for sábado ou domingo. Eu faço um pouco no sábado. E termino um pouco no domingo. À noite, né? Uma coisa assim. Porque não é tão... Esse vestibular que eu vou prestar o ENEM. Desse ano não vai ser tão para eu passar. Não tô... Não é esse que eu estudei para passar, tá? É do ano que vem que eu quero passar. Por quê? É porque eu quero saber costurar antes. Saber modelar tudo antes. Ah, você já sabe costurar? Não, gente. Eu acho que para você saber costurar, você tem que praticar muito. É prática. Costurar é prática. Então, quanto mais você praticar, mais você vai saber. É isso. É prática. Não é você pegar e fazer um curso e achar que você vai aprender. Então, a primeira coisa é você ter a máquina e tem que praticar. Então, eu quero ficar boa nisso que eu... Sabe? De costurar e tudo. Aí, depois eu faço a faculdade. Porque eu quero ter meu diploma, né? Eu quero ser formada. E a moda mesmo. Eu não me vejo fazendo... Não tem outra faculdade. Já pensei em fazer artes, né? Mas não. É moda mesmo. Tudo a ver. Não que eu pense tanto e estudar a história da moda, apesar de já ter visto isso no curso técnico e tudo. Mas eu gosto mais de pôr a mão na massa, sabe? De ir lá e costurar e criar. Desenhar também. Mas eu não quero só ser a estilista, só de desenhar. Eu quero ir lá e costurar também. Nossa, é muito louco. É muito louco. É muito lindo. É uma profissão muito linda. E dia 5, agora, de novembro, foi o dia do designer, tá? Então eu desejo parabéns, parabéns a todo o meu coração pra vocês. Porque sim, nós criamos... Pode ser designer de desenhar, de criar. Mas se você tá costurando, se você tá modelando, você tá essa num... Você tá esse num estilista, certo? E você tá criando, tá sendo designer. Então parabéns para nós. Vimos muitas, muitas realizações na nossa vida. Acredite em você, acredite no seu trabalho. Faça por amor. Eu esqueci o nome agora. Vai ser uma criadora com uma história linda. Você vai se identificar na hora que eu estiver falando. Que ela tava com câncer, sabe? E ela se curou, tudo normal. E agora ela voltou a costurar. Ela encontrou meus vídeos, sabe? Ai, saber... Sabia que eu tô fazendo bem na vida de uma pessoa, hein? Sabe? Pode ter 25 mil inscritos, mil criadores. Mas pelo menos uma, sabe? Você tem noção que ela... Ela vê em mim uma amiga, sabe? Eu vejo vocês, amigo. Gente, eu não consigo imaginar minha vida mais sem vocês. Eu tô aqui, sabe? Conversando com vocês. Eu sei que vocês vão assistir. E eu já já vou editar esse vídeo. Eu quero mostrar tudo pra vocês. É... É muito bom. É muito bom mesmo a amizade de vocês. É muito bom saber que a costura faz bem na vida de uma pessoa. E eu estou ajudando a proporcionar esse momento na vida dela. Eu acho que esse vídeo tá ficando longo. Já falei que... Tava curto. Acho que por isso que eu resolvi falar. Então é isso. Vou terminando aqui, senão vai ficar muito longo. Se vocês gostarem... Porque eu não sei se você não gostar, né? Se vocês gostarem de bater um papo assim comigo. Apesar de... Esses... Quando você faz ao vivo, né? Bater... Bater a chapa ao vivo. A gente pode marcar um dia, sim. Não sei. Quando completar 30 mil inscritos. Quem sabe até o final do ano. Nossa, ela não faz um mês só. Acho que um mês não vai dar 5 mil, né? Mas... Ah, vai aumentar mais de 25. Então, sem a próxima comemoração do nosso canal. Nós podemos fazer, então, um bate-papo ao vivo. Ou eu fazendo, assim, alguns bate-papos que vocês quiserem. Ok? Então deixe comentários... Nos comentários... Deixe comentários. Deixe sugestão aqui no comentário. Eu leio todos, viu? Apago algumas propagandas. Gente, tem gente que vai fazer propaganda aqui embaixo. Propaganda moda da V. Tipo, venha comprar roupa não sei de onde. Na loja não sei de onde. Se aqui é um canal de a gente aprender a fazer roupa, porque eu vou querer comprar roupa pronta. Sim, lógico. Quando é de criadora, eu ajudo a divulgar, viu? Se você estiver fazendo a sua criação. Você. Fazendo a sua criação. Ajuda nos meus vídeos. Ou você começou a costurar agora. Nossa, eu faço o maior prazer de divulgar. Tanto que agora todos os vídeos eu estou fazendo uma divulgação de vocês. O trabalho de vocês. Isso é maravilhoso. Eu dou o maior incentivo pra quem tá vendendo. Pra quem tá tudo. Agora a gente que é de indústria vem fazer coisa aqui. Eu leio todos os comentários, ok? E eu leio todos os comentários e não... Sim, não dá pra responder todos. Mas eu vejo todos e minha graça de coração. Eu fico tão feliz quando eu vejo mais de uma vez, sabe? Criadoras que estavam comigo desde que eu comecei do zero. Sabe? É muito louco. É muito assim. Gente, agora eu não parei de falar, né? É uma coisa divina. É de Deus. É de Deus. É a profissão que eu sempre desejei. E eu vou lutar até o fim pra eu conseguir ficar com vocês. E é isso que eu quero mesmo. Ai, eu vou despedindo. Senão aí eu vou emocionar demais. Eu vou falar muito demais ainda. Beijo, bem beijados. Fiquem com Deus. Então, boa prova pra mim. E boa prova pra quem for fazer o Enem. Tá assistindo o meu vídeo na véspera do Enem. Ou pra quem já passou e for fazer o Enem depois. Ou conhece alguém. Desejo uma boa sorte. Que Deus te abençoe. Que vai dar tudo certo. Fiquem bastante tranquilos. Pra quem for costurar. Costura aí nessa madrugada. Veja os meus vídeos. Tem muito vídeo aqui no canal. Pode me perguntar. Se você viu algum vídeo muito antigo. Deixa um comentário lá. Eu não respondi. Vem nesse aqui. Deixa um comentário nesse aqui. Porque nesse aqui eu vou fazer questão de responder todo mundo. Beijo, bem beijados. Convide seus amigos. Acho que eu falei três vezes na beijada. E convide seus amigos a se inscreverem no canal. Seus amigos, suas amigas. Eu tenho muito, muito mais gente. Eu tô adorando que vocês estão me convidando. Eu tô falando que vocês estão me convidando. É a coisa mais linda. Muito obrigada. E... Veja o blog. Veja nas redes sociais aqui embaixo. Vou deixar algumas informações. E revoar. Ok? É isso aí então. Mais uma fanpage eu vou estar lá. Oi, vamo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.